Sim, fomos enganados. Antes de comprar o nosso LD5. Olá, seja bem-vindo ao Livres Leves Soltos. Eu sou a Adriana. Eu me chamo, Jean. Não, é espanhol? Desculpa. É em português. Recentemente nós gravamos um vídeo respondendo algumas perguntas dos nossos seguidores lá do Instagram, aqui do YouTube. Entre uma resposta e outra, nós comentamos que a gente perdeu um trailer antes de comprar o nosso LD5. As pessoas ficaram muito curiosas, querendo saber o que aconteceu. Como assim nós perdemos um trailer antes do LD5? Então a gente dividiu esse vídeo em três partes. Quais são as três partes, Jean? Primeira parte, qual foi o golpe? Segunda parte, onde erramos. E terceira, cinco dicas para vocês não caírem nesse golpe. Ou ajudar vocês a não caírem nesse golpe. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e não esquece de dar aquele like para a gente. Como foi esse golpe? Como é que a gente caiu nesse golpe? Primeira coisa assim, a gente tinha uma viagem marcada, vamos de barraca, vamos de trailer, começou a pesquisa. Ah, vamos comprar um mini trailer. Eu mostrando para a Adriana, mini trailers, né Adriana? Aí a gente vai olhando, vai vendo. Chegou nessa imagem desse trailer, do trailer de Maringá. Eu, ele me conquistou na primeira vista, assim, na imagem, o projeto que passou, a foto, tudo, foi muito interessante. Partimos para a parte de negociação. Ah, acertando valores por WhatsApp, e-mail e desta forma, né, que a gente fez. Adriana, eu e Adriana, para a gente garantir a nossa compra, nós fomos a Maringá. Marcamos uma viagem, fomos conhecer a fábrica. Chegamos lá, tudo normal. Tudo. Tudo normal como? Como é que é o normal? Tinha um monte de motorhome lá na garagem, ele consertando o motorhome. Manutenção. Manutenção para os motorhome. Tinha alguns... Sendo construídos, né? Construído também, tanto trailer como motorhome, estava sendo construído. E, para nós, assim, eles atenderam muito bem, nos receberam muito bem, levaram nós até o escritório. E lá, já tinha o contrato redigido, nós lemos o contrato e assinamos o contrato. Nesse contrato, já estava tudo acertado o valor, nós pagamos trinta e... Trinta e sete mil, foi, ó, trinta e sete mil e quinhentos, né? Trinta e sete mil e quinhentos. Então, foi dividido em parcelas. Só não chegamos a pagar a última parcela, que foi a última parcela, a parcela era de quatro mil e seiscentos e pouca. Isso. Então, perdemos todo o resto. A internet, ele estava por quarenta e um, quarenta e dois mil. Ele baixou o valor do preço do trailer para fechar naquela semana. E aí, fizemos o pagamento da metade. E a metade, a outra metade, foi dividida em quatro parcelas. Isso. E fomos pagando. Isso, a gente foi lá, fechamos a negociação, foi em julho, né? Em julho. Foi em julho de dois mil e dezenove. E começamos a pagar, começamos... Daí, o negócio era a gente comprar os eletros para colocar dentro do trailer. Então, foi comprado um ar-condicionado, dois fogões, aquele cooktop, né? Que era um para dentro do trailer, outro para... Para a cozinha externa. Para a cozinha externa. Foi comprado uma geladeira também, frigobar. E mais uma... O forno elétrico. Então, todos esses... Eu comprei pela internet e nem trouxemos para o nosso endereço. Mandei entregar direto lá, lá em Maringá, lá na fábrica. E sempre pedindo fotos. Ah, fotos, já começou a construir. Como é que está a construção? E ele nunca mandava fotos. Nunca mandava fotos. E a gente pagando a parcela. Já tinha mandado todos os eletros. Ali a gente já começou a ficar um pouco desconfiado, né? Isso já era agosto, setembro. Que era para outubro, tipo, era para as quatro parcelas. Vamos dizer assim, na quarta parcela, até nós acordamos no dia do contrato, tipo assim, de só pagar quando a gente ir buscar. Porque daí levava o dinheiro, pagava e já vinha com o trailer. Que era a data da entrega, que era os quatro meses que a gente tinha feito. Isso. Então, a data de entrega era outubro. Então, até setembro, ele não tinha mandado fotos ainda. Chegou outubro, ele começou a mandar umas fotos. Essas que vocês estão vendo aqui. Daí a gente já ligava para lá. Aí, já não era ele que atendia. Era uma outra pessoa que atendia. Então, assim, já começou a ficar difícil. E mandava essas fotos para a gente achar que o trailer estava sendo construído. Enfim, não foi construído trailer nenhum. Chegou dezembro, ele disse que não ia conseguir entregar. Entregar até dezembro, como era a data da nossa viagem. Mas, talvez, conseguiria entregar no início de 2020. Aí prometeu mais coisas, né? Prometeu mais placas solares, para, tipo, atrasar o negócio. Compensar, compensar o negócio. Então, por isso que até a gente não rescindiu o contrato, nada. Porque a gente foi assim, ele era muito educado, tudo. Mas, chegou 2020, janeiro, fevereiro. E a gente viu que ele não ia entregar. Aí a gente viu que o bicho pegou. A gente tinha se ferrado. Então, depois que a gente percebeu que não ia mais ter trailer. Que a gente realmente foi enganado. O Jean foi daqui até Maringá. Para olhar para lá, conversar pessoalmente, né? E chegando lá... Já não tinha mais ninguém deles. Não tinha mais motorhome, não tinha mais trailer, não tinha mais nada. Não tinha mais fábrica. Eles tinham uma carcaça lá de trailer. Que eles falavam que aquele era o nosso. Só que daí não era o que eles tinham vendido para a gente. Era outra coisa. Sabe? Então, assim... Aí já não falava já com eles. Já falava com a assessoria jurídica deles. Entendeu? Estava assim, literalmente... Então, a fábrica faliu. Faliu. E eu acredito que não só nós, mas muitas outras pessoas perderam dinheiro. E o sonho foi por água abaixo. Então, depois que tudo isso aconteceu. Que a gente percebeu mesmo que a gente não ia ter o trailer. Que acabamos sofrendo esse golpe. A gente ficou se perguntando o que a gente fez errado. Onde que a gente errou? Nós agimos por impulso. A gente enxergava a viagem. E não enxergava o que a gente tinha comprado. A gente estava já se imaginando lá no lugar com o trailer. E, tipo assim, não pensamos em pequenas coisas que hoje a gente já pensa. Então, depois que a gente sofreu esse golpe. A gente pensamos o que a gente deveria ter feito. E pensamos em cinco dicas para dar para quem vai comprar um trailer. Para quem quer comprar um trailer. E se tentar não sofrer o mesmo golpe. Tentar. Porque mesmo fazendo tudo ainda pode acontecer, né? Primeira dica. Ficar atento a valores muito generosos. A mercadoria, tipo, vai na foto lá no computador. Que a gente está em casa. No conforto do nosso lar. Aquela foto bonita. Aquela imagem. Eles sempre querem agradar os teus olhos. Então, eles sempre vão botar aquilo que... Para te chamar. Conjunto com um valor bem atrativo. Eu acho que isso é um item muito importante. Dois. Pesquise muito na internet. Então, a gente tem essa ferramenta hoje que é a internet. Então, a gente tem que usar muito dela. Pesquisar em sites. Pesquisar no próprio YouTube. Em grupos no Facebook. Perguntando para as pessoas se conhece aquela empresa. E até no site, reclame aqui. Pesquisar se tem alguma reclamação dessa empresa. Então, a gente não fez o suficiente. Alguma ação jurídica contra essa empresa que vai estar lá. O nome da empresa. Isso. A gente não fez o suficiente essa pesquisa. Dica 3. Tem uma associação chamada Anfatre. Verificar se essa empresa está dentro dessa associação também. É uma garantia. Isso. Essa Associação Nacional dos Fabricantes de Trailer. Ela é meio um órgão regulador entre eles. Tipo, aqui vai estar o Grupo Fã. Vai estar a fábrica Apolo. Aquela de Porto Alegre. A Alco. A Alco. Quenote. Quenote, que é de chassis e álcool, né? Que fazem trailer dentro do Brasil. E lá vai ter toda... Tipo assim, se ela estiver lá dentro, ela já está... Já é uma garantia. Já é uma garantia, porque o endereço dela está certo. Os telefones dela estão cadastrados. Já é uma empresa séria. Tem todas as licenças, né? Isso. E daí vai seguindo abaixo a documentação que precisa, né? Dica 4. Alguns setores, como a fabricação de trailer, precisam de licença. Alguns órgãos reguladores que vão dar a licença para poder fabricar esse trailer. Então, eu acho que ali foi uma das questões que pegou essa fábrica que a gente pediu o nosso trailer. Ele não conseguiu todas as licenças no tempo hábil e acabou se perdendo. E eu acho que isso foi uma das coisas que aconteceu. Essas licenças ele tira antes de fazer o projeto. A gente foi descobrir agora isso. Não quando ele vender um projeto, porque isso é uma ação, vamos supor assim, uma morosa demora para ele ter o registro, para ele passar no Inmetro, para ele passar o projeto dele. No Denatran, né? No Denatran. Então, eles têm que ter um documento que, se eu não me engano, ele é CATE, né? É o CATE. O CATE. O documento para a gente poder documentar, para eles entregar a nota fiscal e nós ir lá no despachante da nossa cidade fazer a documentação do nosso trailer. Então, exige esse CATE na hora da compra, que é um certificado de adequação e legislação de trânsito. E esse CATE, ele só poderá ser solicitado por empresas com certificado de capacitação técnico-operacional, comprovado junto ao Inmetro, e importadoras que atendem a legislação de trânsito, garantindo a segurança dos veículos e seus usuários. Para você que não segue a gente no Instagram ou no Facebook, nós vamos deixar aqui embaixo aqui, ó. E curte a gente lá. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui, a gente vai responder. Adoramos sugestões. A gente adora sugestões. Coloque sua sugestão tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, que a gente vai bater um papo bem legal. Dica 5. Eu acho que essa dica 5 é uma das mais importantes. Entre em contato com alguém que tenha o mesmo trailer que você quer comprar, com o mesmo motorhome, com o mesmo equipamento que você quer comprar, com aquele fabricante. Para você entender até se foi, se ele cumpriu a data certo. Porque a pessoa que é fabricante, eu penso comigo, né? Eu sou fabricante de um trailer e eu vendi para a Adriana. A Adriana tem ele, eu como fabricante, eu passo o telefone da Adriana para outra pessoa que quer comprar, para eles trocarem a experiência. Naturalmente. Porque eu não vou ter medo da minha fábrica de trailer, porque eu fiz tudo certinho com a Adriana. Então, eu penso assim, ó. Eles, na hora de fazer isso lá, eles não passaram para nós. A gente perguntava, não, eu vou te passar. Eu não tenho aqui o telefone. Eles vão indicar, vai para o YouTube. Vai no Facebook. Talvez, esse produto que você vai comprar não te satisfaça ou quem comprou não satisfez aquela pessoa, não vai agradar todo mundo. Mas pelo menos você vai saber se a fábrica entregou certo, se a fábrica fez tudo de acordo com o que estava no contrato. E gostamos muito de ajudar as pessoas. Respondemos todo mundo aqui no canal, respondemos todo mundo lá no Instagram. Fazemos questão. De tirar dúvidas, né? De tirar dúvidas. Até com a compra do trailer, hoje, do nosso atual trailer, que é o LD5. Então, assim, eles ligam perguntando sobre o trailer, sobre se alguma coisa já estragou, se na hora de vender eles cumpriram as datas. Então, eu acho que essa é uma das dicas mais importantes. E só para lembrar, você está no Livres, Leves e Soltos. Beijos. Tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.